Esse é meu mano Isaac Oliveira, trem mais caro do YouTube. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. E o ufo te pega feroz, e o ufo te pega feroz. Vem aqui pra pé, pra dar pra tropa do osso Elas vem dos alemão, e tem drop em foda Vem aqui pra selva, pra fuder, ó Elas vem dos alemão, e quer ter tropa empurrado Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do osso Pode gostoso comigo, mas é que se nos ingênuos Pode gostoso comigo, mas é que se nos ingênuos Pode, 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 pode Poxa quadrilha do osso, que te come Poxa quadrilha do osso, que te come Coopa do osso, que te come com vontade Só piroca, só piroca, só piroca na tia Só piroca na tia, tá com vontade Ou já quadrilha do osso Que te come com vontade Eu peguei ela pelada Vem com o neta, mulher macete, iso, ao Na selva da peste 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 Ele tá perigando o corte do jato Alinhado disfarçado na rio Corpo na seca trajado e cheiroso Os pitbull na brabo da favela Onde nóis fica nóis é o assunto Os que deixa escalicar com tesão Os alemão alta fica puno Os que deixa escalicar com tesão Os alemão alta fica puno Esqueça puno Quem domina a zona norte É a quadrilha do jato Esqueça puno Quem domina a zona norte É a quadrilha do jato Desce e rebola pra tropa do jato Desce e rebola pra tropa do jato Mas menino 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 do jato Quem domina a zona norte Mas menino do jato Mas menino do jato Mas menino do jato Mas menino do jato Esqueça puno Esqueça puno Mas menino do jato 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 Que te patrocina o mano, dentinho em coruja Te bota, tu fica molhada querendo instigar o mano Dragãozinho, cadê? Não chegou pra caixa de lança, espirra pro outro Agora o fiel te pega e te arrebenta e joga pro outro Tá perdida, tá perdida, tá sem discurso Puta com as colegas, tá selva do urso Tá perdida, bebê, tá sem discurso Puta com as colegas, tá selva do urso É água poré É água poré É água poré É água poré Tropa do urso Tropa do urso Tropa do urso É água poré É agua poré Movimenta, vai de lado, vai de lado e joga tudo Movimenta, vai de lado, vai de lado e joga tudo O belão vai te comer Com o uaca do urso O urso vai te comer Com o uaca do urso Patito do urso, o Grita vai te comer com o pacado urso HG vai te comer com o pacado urso Tomizinho, patito do urso! Movimenta, vai de quatro, vai de lado e joga O Mago vai te comer com o pacado urso 터 vai te comer com o pacado urso Tal Yaga vai te comer com o pacado urso LC vai te comer com o pacado urso Copa do Benz brilhado, é o menor menino do A.V. Bota o balão pra subir, espirro, lança pro ar. O moleque aqui tá bem, é os cara que pega bolado. Com a clore na cintura e o fuzil na brandoleira. Com nós os alemãozuta e as puta quieta buceta. Meu mano jacaé, o moleque é faixa preta O meu mano corola, o moleque é faixa preta O meu mano vilpil, o moleque é faixa preta Ele é pilha, pitbull, da quadrilha do A.D. Meu mano salgadinho, o moleque é faixa preta O meu mano bradoc, o moleque é faixa preta Meu mano matuê, o moleque é faixa preta O meu mano playboy, o moleque é faixa preta Meu mano vinte e dois, o moleque é faixa preta Ele é pitbull, da quadrilha do A.D. Ele é Pitbull, tá com a quadrilha do Abelha O pique do Zeverra, nós que apontamos eles Essa é a quadrilha do chefe de granada e de colete O pique do Zeverra, nós que apontamos eles Essa é a quadrilha do chefe de granada e de colete Baile do ouro Baile do ouro, baile do ouro, baile do ouro burro Eu vou te tacar o piro, é um baile do ouro burro Eu vou te tacar o piro, vou te apresentei fisgar O Flamengo quer chó, o Flamengo quer chó, o Flamengo quer chó Medodo, passando no trenzinho, desfila com a troca O Flamengo quer chó, o Flamengo Pode, pode, pode gostar de comer, mas tem que ser O Flamengo quer chó, o Flamengo quer chó, tá passando no trenzinho, desfila com a troca No baile do ouro burro, desfila com a troca No baile do ouro burro, no baile do ouro burro Põe, 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 p Carola te pega bolado O moleque é cruel ight Onguubyo que te pega bolado O moleque é cruel Hoje você se lambusa com a tropa do mel O solgadinho te pega bolado O moleque é cruel Hoje você se lambuza com a tropa do mel Hoje você se lambuza com a tropa do mel Hoje vem pra céu, clapa no osso Eu duvido não olhar quando não passa de peso Não pega tropa na cu, não pega tropa na reta Eu duvido não olhar quando não passa de peso Não pega tropa na cu, não pega tropa na reta O moleque rolau que vai passar o bico na xerécatela O dentinho vai passar o bico na xerécatela O maipim que vai passar o bico na xerécatela O coroja vai passar o bico na xerécatela Viãozinho que vai passar o bico na xerécatela Não pega tropa na cu, não pega tropa na reta O vião que vai passar o bico na xerécatela Não pega tropa na cu, não pega tropa na reta Cabelo, cabelo pretinho, brota esvastadinho na reta Brota aqui na água, brota aqui na perna Brota aqui na p, com ahusa Brota aqui na perna Aqui na selva O Creme com a Putaria é a mistura perfeita De coláu, poxa doено, e coláu, poxa preta Nicolau, poxa do algo, faxa preta Gosta de comer po verde Um tempinho faça preto, gosta de comer po ze Um maipinho faça preto, gosta de comer po ze O creme com potaria é a mistura perfeita O corujo, faixa preto, gosta de comer Você é fielzinho, faixa preto, gosta de comer O riado, faixa preto, gosta de comer O creme com potaria é a mistura perfeita Aqui na selva, tropa do osso 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 A tropa do abelha chamou pro fordoso, convocou a tropa do urso Hoje você vai tomar botada na tropa do Bruna Na tropa do Bruna Na tropa do Bruna Na tropa do Prof e do Macaco Russo Hoje você vai tomar botada na tropa do Prof e do Macaco Russo Você quer a picada do abelha ou tu quer a picada do Russo Você quer a olhada do Profissão ou tu quer que o demô é o Macaco Russo Você quer a pirada do abelha ou tu quer a picada do Russo Você quer o lado do professor, tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder com o macaco russo Só te escolher, só te escolher, com quem que tu quer fuder, você quer tropa do mel, diz aê, diz aê Você quer tropa do abel, diz aê, quer tropa do professor, diz aê, tropa do abel, diz aê, tropa do abel, diz aê Tropa do abel, vem pra selva, vem pra selva, tropa do abel, troca do urso, tropa do abel, vem pra selva, vem pra selva Tropa do abel, come cu, come buceta, é vacuva, tropa do abel, come cu, come buceta, é vacuva Fica na posição, se prepara, vai madeira, agora fica na posição, se prepara, vai madeira Tropa do abel, come cu, come buceta, agora tropa do abel, come cu, come buceta Essa é a tropa do abel, os cara é colombiano É tropa do abel, os cara é colombiano É Luvãoenders E elas passam sarrando e não passam rosando E elas passam sarrando, rosando, 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 rosando Os Anq, Os Anq, Os Anq, Os Anq! E elas passam sarrando e não passam rosando Ela passam sarrando e não passam rosando, 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 rosando Vem to em canação Nave ele que draws a book with with a shot, against the bush, you won't stoping, it does any Na pica tu desce na pica do posto Vem, vem pra selva da penha, que a tropa te quer Um voto misto, forte com o urso feroz, forte com o lobo mó selvagem Vem pra selva da penha, que não chegou, vem com o voto Vem pra selva da penha, que não chegou, vem com o voto Vem pra selva da penha, que não chegou, vem com o voto Vem, vem, vão pra selva da penha, que não chegou, vem com o voto Colinha do pro, colinha do pro, colinha do pro Ai, ai que da hora, maravilha, ai que da hora, que legal Tem uma xerratinha, esse amado, ele vai botando, botando Ele vai pro, vai, 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 pô Terra se ama luz Tropa do osso, tropa do abril Tropa do osso, puxa o bote, puxa o bote Ei, mas se ama luz Mas vem se envolvendo complexos, moleques, alcoóel Um pouquinho de putaria, pra vocês chegarem no céu Quem mais senta, tá boceta, é a tropa do fiel Tropa do osso, tropa do abril Tropa do osso, tropa do abril Eu escuto meu sítio Quinta Pega a novinha e a gelar pra cê 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 Tem maceta, tá boceta, é a tropa do viel Tem maceta, tá boceta, é a tropa do fiel A tropa do osso, tropa do vel Vem, 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 vem Tropa do abril Tropa do abril Olha o Corolla passando aí Puxa, puxa a tropa, vai Vem, vem com o manguinho Olha o Corolla passando aí Puxa, puxa a tropa, vai Essa é a tropa do Corolla Puxa Puxa a tropa, vai Vem Perereca, Perereca Vem Perereca, Perereca Bem, vem com o manguinho Bé, é no baile do manguinho Eu vou te dar grã no pau Toma a voca, toma a voca Toma a voca, toma a voca Toma a voca, toma a voca Toma a voca, dando mal Vem morena doce Te quero a noite inteira Hoje tu vai fuder com a tropa do abelha Vem morena doce Te quero a noite inteira Hoje tu vai fuder com a tropa do abelha O que é na selva? O que é andar de corola? Comando corola, com fuzil pra fora Portando pistola, fica de mal Tanto brotar aqui na penha É tu sentar na piroca Tu quer andar de corola, com mano corola Com fuzil pra fora Portando pistola, fica de malola Tanto brotar aqui na penha É tu sentar na piroca Vem, pê piranha aqui pra penha É hoje que tu fode com o meu mano corola É hoje que tu fode com o meu mano corola Vem, jaytzão, ela brota na penha E só quer os amigos faixa preta E jaytzão ela brota na penha E só quer os amigos faixa preta Filha da puta Eu sei que tu quer Filha da puta Eu sei que tu deseja Você quer a pegada do russo O que é ficadura do abelha? Vem, quase quer a pegada do russo O que é ficadura da abelha? Vem, quase quer a pegada do russo Mas o que é причadura da delha? Fica de quad que toma Fica de quad que toma na bonceira Fica de quad que toma Fica de quad que toma na bocheira Se quer a brigada do muço Mas o que é preguntura da delha? Pega de quad que toma Pega de quad que toma-no Pega de quad que toma na posteira Pega de quad que toma Vem com a tropa da ovelha Vem com a tropa da ovelha Vem com a tropa da ovelha Vem com a tropa do mel É a bênção Tranta, tranta do complexo, fica de bobeira A tropa do osso vai arrebentar tua buceta Tranta do complexo, fica de bobeira Tranta do abelha vai arrebentar tua buceta Vou te dar o nome das tropa que ela gosta Vem com a tropa do abelha, do urso e do corola Vem com a tropa do abelha, do urso e do corola Vou te dar o nome das tropa que ela gosta Vou te dar o nome das tropa que ela gosta Tropa do abelha, do urso e do corola Tropa do abelha, do urso e do corola Manda ela ver se joga Joga, joga, joga Quando ela ver se joga Joga, joga, joga Manda ela ver se joga Joga, joga, joga Quando ela ver se joga Joga, joga, joga É no baile do Manguinho, eu vou te dar grã no bau Nomando ou sobre, vos escolhereds T's escolhereds A belha coberna te escolheu De as relais Nburgmann o osso tes escolhereds De s***io vêm cá 但 vem pro Complexo do alemão Pra poder sentar então senta com essa rapeta em cima do H então com essa buceti em cima do H então senta com a bucetinha em cima do H Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando, vai deslizar, vai deslizar Vai deslizando, vai deslizando E vai deslizar por setinho em cima do H Eu tô sarra nesse putão que tá de glock na mão Gosto dos pitbull de Hassan que me deixa com tesão O professor Macaco, o abelha O abelha, o abelha, o abelha, o abelha, o abelha, o abelha, o abelha joga o cidre Vem, vem pra escolinha do professor Vem, vem pra escolinha do professor Nota 10 pra você, nota 10 pra você Nota 10 pra você que zê tô na picada os criados cê vê Nota 10 pra você, nota 10 pra você O professor já te chamou, vem pra cá vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder, no baile da fazendinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha e você pode ser piranha Olha pra cá piranha, olha pra cá piranha, tá vendo o professor? Olha pra cá piranha, olha pra cá piranha, tu tá vendo o ab, urso de pistola e lança Olha pra cá piranha, tá vendo a tropa do ab, urso de pistola e lança A tropa do mel que vem puto e bolado, fumando o urso come teu cozinha A tropa do mel que vem puto e bolado, vem pra fazendinha A tropa do urso come teu cozinha, são as cria da penha que pega bolado Vem pra tropa dos professores, é a tropa do complexo, pega bolado Vem pra fazendinha, te deixa forte Vai sentar na pistola, rebola no rebelde Essa é a tropa do quisto, essa é a tropa do quisto Essa é a tropa do quisto, essa é a tropa do quisto Essa é a tropa do quito, você sabe como é É quem tá vindo ali, troca, troca, troca do quito Que é a tropa da Gualporê Complexo, complexo de bras de Viena Complexo, complexo de bras de Viena Tá tudo bonito, tá tudo todo Tá tudo bonito, tá tudo todo Maqui, maqui do corpo, maqui, maqui do corpo Maqui, maqui do complexo, maqui, maqui do complexo Essa é a tropa do quisto, essa é a tropa do quisto Essa é a tropa do quisto, essa é a tropa do quisto Aqui, maqui, 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 maqui do complexo Troca, troca do quisto, troca do quisto Se a trova do que é frigo 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 O que é frigo O que é frigo Se a trova do que é frigo O que é frigo O que é frigo